DAWF GAMES pra saber o que trazer de conteúdo pro canal enfim, existe uma plataforma no google que ela na verdade te te mostra tendências de certos tipos de coisas que estão sendo buscadas tanto no youtube quanto no google no próprio google então vamos lá ultimamente eu te trago o jogo de Warface Kogama eu mantive e eu vou trazer novos jogos mas agora eu vou ensinar pra vocês como fazer essa pesquisa e como descobrir quais são as tendências de jogos que estão tendendo a crescer então vamos lá, eu vou abrir aqui o google a gente vai pesquisar por trends né é google trends quer dizer google aqui trends você vai clicar provavelmente ele vai pedir que você logue com a sua conta eu já estou até logado é você vai vir aqui em explorar né, clicar aqui em tendências explorar aqui ele vai te dar um gráfico né, de tudo o que está acontecendo você primeiramente vai colocar aqui Brasil e está sendo pesquisado no Brasil o ano você prefere fazer essa pesquisa tá vou botar aqui ó, nos últimos 12 meses categoria jogos né, você pode vir aqui pra baixo escolher a categoria jogos aqui que é o grande lance cara você vai pesquisar em qual plataforma quero pesquisar no youtube bem agora o que você tem que fazer agora você tem que fazer a pesquisa dos jogos que você quer eu vou fazer aqui um exemplo eu vou vir aqui na steam e vou clicar em jogos grátis quais são os jogos grátis os mais populares e vou fazer uma lista vou abrir aqui o bloco de notas né, diminuir aqui ó primeira lista que eu vou fazer vou clicar com o botão no meio do mouse e vou pegar o nome do jogo ó copiar aqui então galera, voltando aqui eu já separei esses itens aqui né e vamos lá a primeira coisa que a gente tem que fazer a gente vai pegar aqui ó, o Dota 2 vamos ver como é que está a lista de tendência e o ranking do Dota 2 ó termo de pesquisa, game online ele vai te dar um gráfico ele vai te falar ó que em 7 de junho de 2014 o Dota tinha uma pontuação de 62% de Ibope né é uma pontuação muito alta pra isso mas em 26 de junho de 2014 ele já chegou o pico de 100% ou seja, praticamente quase todos os gamers brasileiros estavam jogando o Dota nessa época aqui ó em 14 de fevereiro ele chegou a 93% acho que o menor pico e pico dele foi esse aqui de 58% então a gente vai manter o Dota e a gente vai pegar o outro jogo aqui Warframe e vamos ver se eu posso clicar aqui comparar a categoria não a gente vai colar e pesquisar o Warframe em videogame olha só a pontuação do Warframe e a pontuação do Dota o Dota entre o Warframe e o Dota o Dota tá com 70% de Ibope e o Warframe tá com 3 tá aqui tá os picos de Warframe só que o que que acontece mesmo que o Warframe ou o Dota estejam um acima do outro não quer dizer que esse jogo é o que vai dar mais visualização no seu canal porque você tem que ver também se existe uma grande quantidade de canais trazendo aquele conteúdo porque que não adianta você trazer a mesma coisa que todo mundo tá trazendo que eles que são maiores que você vai acabar capturando todo o público pra eles mesmo então você tem que fazer uma pesquisa do que você tem que trazer pro seu canal no meu caso o meu jogo chave é o Kogama então eu vou jogar aqui o Kogama depois a gente joga o League of Legente ó Kogama adicionar termos de pesquisa ó o Kogama ele tá paro a paro com o Dota se eu chegar aqui e tirar o Dota olha como é que muda o gráfico vou apertar o x ó o Warframe ele tá na pontuação de 54 pontos na frente do Kogama com 42 pontos né então aqui você consegue ver os picos da tendência dos jogos né aqui ó ó quando chegou aqui em 2015 né janeiro de 2015 de 18 a 24 de 2015 o Kogama passou o Warframe chegou a 65 pontos na audiência né e manteve até aqui até dia na verdade até aqui mais ou menos é até dia 28 de março de 2015 o Kogama manteve a audiência do Dota isso quer dizer que o Kogama vai cair? não isso quer dizer que tem uma tendência de oscilação né tanto do Warframe porque aqui o Warframe provavelmente deve ter sido atualizado né e o Kogama ele manteve agora só uma atualização do Kogama com certeza a galera vai voltar a jogar muito mais né mas eu tô trazendo os dois vídeos no canal você vê que é para para não a diferença é muito pouca agora vamos jogar aqui o League of Legend copiar colar ó o League of Legend o jogo o Kogama a gente vai botar é só tem gente pesquisa você vê que o League of Legend olha só mas também o que tem de canal trazendo o League of Legend tá fora do sério né ele tá com 57 pontos e ele coloca os outros dois vídeos no chinelo então tipo assim não quer dizer que não vai trazer visualização vai trazer visualização vai trazer mais pessoas mas o fato de ter muito mais canais com aquele conteúdo e de repente não sei se é válido de repente não sei de repente você dá sorte entendeu você faz um conteúdo legal um conteúdo interessante você consegue capturar é inscrição pro seu canal né com o seu vídeo de repente o seu vídeo converte muito mais um vídeo seu de de LOL converte muito mais que um vídeo seu de qualquer outro jogo entendeu então você tem que ver o que que tá é trazendo de interessante por isso que existe aqui no no YouTube o analítico enfim é agora a gente vai pegar o transformista ó a gente vai pegar o transformista e vai colocar aqui vai colar e vai fazer uma pesquisa de jogo então você vê que o transformista ele tem uma pontuação par a par com o League of Legends se eu tirar o League of Legends ele vai fazer uma oscilação entre os três jogos que que nós temos né então ó Warframe Kogama e transformista são três candidatos fortes para ser entregos aí para o canal tá é Minecraft vamos lá Minecraft vou lá colocar aqui Minecraft é praticamente 100% e em todas as pesquisas vamos botar aqui ó Minecraft League of Legends para fazer uma pesquisa entre esses jogos olha só o Minecraft bota o League of Legends no chinelo agora agora vamos tirar é o Kogama e vamos colocar o Dota adicionar um termo colocar Dota olha só o Dota ainda coloca o League of Legends no chinelo mas o Minecraft ainda sobressai quer dizer que se você trazer conteúdo de Minecraft vai crescer? vai porque infelizmente Minecraft ainda é um jogo extremamente procurado no YouTube é só que você tem que procurar fazer o jogo de Minecraft é o vídeo de Minecraft diferente não trazer a mesma coisa que todo mundo traz se você trazer a mesma coisa que todo mundo traz as pessoas não vão nem assistir o seu canal porque ela já tem uma assinatura em um canal grande e já viu de certa forma aquele conteúdo em algum lugar então se você pegar e fazer uma coisa diversificada ou uma coisa original uma coisa inovadora aí sim você vai retenir um público no seu canal com um jogo de Minecraft mesmo que você faça um vídeo mesmo que você faça uma historinha animada é uma coisa diferente né? mas que realmente vai prender a atenção do seu público só que agora que a gente vai fazer a gente vai pegar por exemplo um jogo aleatório videogame autostrike videogame online videogame mágica videogame online pronto então vamos lá é se você tivesse 5 jogos para ser para escolher no seu canal qual desses 5 você traria? então vamos lá lembrando que as cores 2 representa as cores que estão aqui em cima então o verde aqui é o The Witch 3 você vê que aqui ele está tendo uma busca muito grande 17 de maio de... entre 17 e 23 de maio de 2015 ele está tendo 100% de audiência de 24 a 30 de maio de 2015 ele já caiu para 77% 77% da audiência tá? mas Counter Strike se manteve com 12 é... então aqui ó o Terraria nem entrou nesse... nesse mérito então você sabe que o Terraria você já pode ó cortar da sua lista tá? é... o Magica também nem entrou nesse mérito o Magica também foi lançado agora recentemente então... é... vale trazer? vale, porque é um jogo que está lançado agora e se esse jogo estourar o seu canal já está preparado o seu canal é o primeiro canal que está trazendo conteúdo de Magica 2 então se o jogo estourar e bombar você com certeza tem... um... uma chance muito grande de... de crescer no YouTube muito rápido porque o seu jogo o seu... o seu canal é o primeiro canal pioneiro em trazer conteúdo de Magica 2 né? então... enquanto isso a gente vai excluir ele e vamos manter aqui entre Killing Flow 2 Counter Strike e o The Witcher né? o The Witcher ele é o amarelinho ele continua o... Counter Strike também vale a pena trazer você vê que ele mantém uma tendência ó... ele mantém essa linha aqui é uma tendência praticamente linear ele não tem nenhum pico de audiência tá? e o... vamos tirar aqui o The Witcher 3 e vamos fazer uma análise entre Killing Flow e... 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 Counter Strike aqui você consegue ver a tendência ele ó... o Counter Strike em 7 de Julio 2014 ele tava ainda sendo divulgado então depois ele vem crescendo ele teve uma caída ele cresceu de novo e aí vem oscilando no mercado o Killing Flow 2 ele só teve uma... um... um pequeno... pico de busca depois não teve mais não sei porquê enfim eu não vejo vídeos de Killing Flow na internet ah... deve ser porque é um jogo extremamente bizarro e a galera não quer trazer não sei... enfim então é isso pessoal eu espero ter ajudado aí de certa forma mostrado pra vocês como é que você pesquisa tendências e como você trazer conteúdo pro seu canal né? aí basta você agora decidir qual jogo você acha que deve... deve trazer audiência pro seu canal né? é... se você gostou do vídeo deixa o seu... se eu gostei comenta aí vamos debater vamos... se você tem uma... um... uma opinião melhor de como trazer deixa aí na descrição a gente vai criar um debate sobre esse assunto que é um assunto extremamente importante pra mim e pra todo mundo que tem um canal no YouTube que quer realmente ter um conteúdo de qualidade e trazer um público segmentado tá? então é isso é... um forte abraço ah... não deixe de assistir minha última gameplay que tá legal pra caramba né? apoie o canal deixando o seu... gostei favoritando, compartilhando e se inscrevendo né? eu pretendo trazer novos vídeos de dicas né? o próximo vídeo deve ser dicas de CEO né? como otimizar aí as tags do seu canal né? eu vou mostrar pra vocês é... 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 ou pra quarta página ou pra quarta página você tira aquela tag e ele volta pra primeira página então eu vou mostrar pra vocês é... 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 é...